Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você está no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que Ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos seus olhos e dizer, teu novo nome há Só tem a pena respirar, valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Valeu, valeu a pena merecer E com Jesus já te sofreu Naquele dia você vai dizer Eu tenho a pena Eu tenho a pena Você é que você tem noção E pra você estar preparado O teu olho confio, ninguém jamais contou Realmente o ano não imaginou Ninguém não há felicidade maior Nem prazer que possa ser assim comparado Vamos trocar o rosto de Jesus E receber aquele abraço Valeu, valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira E sua vida inteira consagrar Aleluia, valeu a pena Aleluia, valeu a pena Aleluia, valeu a pena A pena merecer Aleluia, valeu a pena Você é que você tem noção Aleluia, valeu a pena Será que você já me deu Aleluia, aleluia, aleluia Esta na fé decidiria Aleluia, aleluia, aleluia É hora de se preparar De sua vida santificar Jesus está voltando E a igreja vai conferir O momento mais lindo da sua história Quando o céu já está preparado Me conto pra cantar sua vitória Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Valeu a pena merecer E com Jesus a te sofrer Aquele dia você vai dizer Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena oferecer E com Jesus a te sofrer Aquele dia você vai dizer Aquele dia você vai dizer Adeus Adeus Adeus